Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo na área novamente, trazer mais uma gameplay, dessa vez a gente tá com o capítulo 3, e vamos dar sequência aí, então, de paramos. Ah, beleza. Vamos fazer aí, então. Ok, beleza. A gente sabe que grita que é essa aqui, mano. Que isso? Eles tão se virando bem. O cara tá levando um corpo, tá se livrando bem. Deixa eu cair fora daqui. Acho que não é pra eu estar aqui. Ah, não é a mesma coisa não que o 3, cara. Vai, cara. Ah! Você é foda, velho. Cara, que louco, escroto, mano. Beleza, vamos lá. Ó, a aeronave toda grafitada, estivosa. Rosa. Carrega o caminhão, a gente parte em 60 segundos. Você organizou a se emboscada? Sim. Sim. A maioria das coisas que achamos é equipamento padrão da mão negra. Mas eu também achei alguns desses. Não tenho certeza pra que servem. Achamos melhor não mexer neles. Ah, tem mais um monte lá no caminhão. Bela achada, sargento. Isso pode ser útil. Tem uma chave de fenda? Você tá botando isso no seu gancho? Saquei. Você tem que se virar com qualquer coisa. E o que vai fazer com isso? Que timba! Que timba? A mão negra tá vindo, sargento. Merda. Listo. Eu dirijo o caminhão. Tem um helicóptero aqui perto que vai extrair isso. Vou garantir que chegue lá. Beleza, vamos lá. Se ir lá o que for que temos que fazer, vamos fazer. Pessoal, eles estão vindo. Vamos! Rapaz, o cara é malandro. Vamos dar o fora daqui. Esse balão aí é bem maneiro, hein? Acho que vai ser útil. Onde você aprendeu a planejar emboscadas? Em El Abismo, você apareceu do nada e pegou a mão negra totalmente desprevenida. Foi épico. O quê? O que é aquilo na estrada? Deve ter rolado uma briga aqui. Hum, alguma ideia, Rico? É, o pastor no local! Ah, sim. Só uma. Aqui você está com a composição selecionada, troca para a composição B, editar composição. Ah, esse é o seu menu de edição de composições. As colunas definem o que os botões fazem. Ah, a coluna alta ativa modificações automaticamente quando as amarras forem adicionadas. Ah, ações na coluna. Ações na coluna. Aperte e segure. Só são ativadas quando você aperta para cima e em vez de segurar o botão apertado. Ah, selecione o botão da força média para a coluna alta e o balão será adicionado automaticamente depois que as duas amarras forem posicionadas. Ok. Adicione o balão. Ok. Agora o balão está equipado nesta composição. Use o botão para liberar a estrada. Entendido. Intruso na área. Unidades atacar. Temos contato. Unidades limpo e aberta. Espera. Você não vai usar aquele lance novo de suspensão nos destroços? Ok. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Usa aqueles balões de novo, antes que apareça mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Beleza. Vamos lá. 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 O inimigo não atacou. Espera, espera. Rico, você sabe o que fazer. Para o alto e... Tira essa merda do caminho! Vai, minha filha, assado. Sim, sim. A gente espera. Cambio e desliga. Isso está indo bem. É normal ter uns contratempos na primeira missão. Se concentra, sargento, dirige. Eles ainda estão vindo. Não, não. O que é isso? E aí 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 Quase chegando, Rico. Como eu tô me saindo? Resolva esses contratempos, sargento. E pode virar um verdadeiro mestre de operações do exército. Mas eu quero, tipo, participar da merda toda. Que nem você. Adivinha. Tá todo mundo na merda nesse momento. Tem toda razão. Olha tudo isso. Meu cú era besta. Arwaldo e avante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Manda um pouco no rio. Passa aqui, vamos almoçar. Tchau. Quem é essa? Ela é tipo uma produtora de filmes. Encontrei a equipe dela perto de Elapismo. Fico perguntando de você, mas tipo, acho que ela quer ajudar. Ok. Projeto IPA. Bloqueado. Não tenho acesso. Amo negra. Novo ácido. Ok. O exército do caos está se preparando para obter informações de um posto de radares da mão negra. Mas antes que eles avancem, a minha precisa de um favor. Ok. A diretoria americana tem uma oferta recusável. Encontrei com ela. Deixa eu ver qual é dessa mina aqui. E aí O exército do caos está se preparando para obter informações de um posto de radares da mão negra para obter informações de um posto de radares da mão negra para obter informações de um posto de radares. Ah, mano. Que isso é bem diferente. Que isso. Academia UNI. Achei duas áreas indicadas como centro de reeducação. Tô marcando pra você. Já é um começo. Vou levar eles pra entrada da instalação. Já preparo o transporte. Inimigo na área de operações. Entendido. Inimigo avistado. Ataquem agora. Helicóptero chegando para a missão. Atenção local. 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 Ah, portão grande. Deve ter um painel de controle que posso usar. Eita, vai comer agora. 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 Eita. Eita, vai comer agora. 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 Vamo lá Beleza pessoal, é hora de conquistarem a liberdade Vamos Graças, graças A gente te deve muito Pegando jeito aqui do jogo hein Depois, vamos Fugindo, fugindo 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 Calma aqui, eu olhei velho Vamo lá Fugindo 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 Peraí uns Antes de conseguir Fugindo Trap armado e carregado e aí e aí e aí e aí a unidade da mão negra aguardem mais informações e aí 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 Agora vai! Ah, eu estou ficando com ele. Ah... De onde veio isso? A noite está aberta. Entendi. A noite está aberta. A noite está aberta. Olha esses tanques de combustível. Caralho. Vamos explodir as metas do Espinosa. Oxi o negócio voando rapaz. Doideira. Olha está voando. Olha. Olha. Shit. Olha. 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 O que é que está atacando isso? O que é que está atacando? O que é que está atacando? O que é que está atacando? Não sei, mano. Encontrei o inimigo. Olha. 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 Ok... C A gente deu um rolezão todo pra chegar aqui mano Esse foi o ultimo grupo sargento Transporte a caminho Isso é uma revolução né Essa é a ideia Bom trabalho pessoal De volta aos postos O inimigo Central Inimigo avistado Entendido Inimigo avistado Enviando equipe operacional Inimigo Preciso de cobertura já Ok vamos apertar o mapa Ao libertar a extração O anai Você permitiu que o exército avançar em segurança e conquistar a região de terra de Uxap Ok Ao causar causas você ganhou mais esquadrões que estão aguardando ordens para reservas Ok Assim que você avançar e conquistar a terra de Uxap Selecione agora Opa Esse número indica quantos esquadrões você precisa ter nas reservas para conquistar a terra Dois Eu tenho três então beleza Baixe este custo Conquistando regiões adjacentes e avançando esquadrões Mobilizando em vez de mobilizar novos esquadrões Ok Tenho a ordem para mobilizar dois esquadrões Beleza Ok Treino de exército Projeto Pessoal Vou terminar Segue-me por aqui Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio A gente se vê no próximo Beleza E você que é inscrito muito obrigado Você que não é inscrito se inscreva no canal Beleza Até mais Fui